Nada a dizer antes de sentir Ter ou não ter, repetir Olhar assim, como quem não quer Ouvir em si e querer demais Dividir pra valer Chegar bem fundo e ser natural Ser sensual, mais do que o normal Refletir você Nada a dizer antes de provar Todo prazer recordar Chegar ao fim, ir um pouco mais Correr atrás, já que tanto faz Ser ou não pra valer Chegar bem fundo e ser natural Ser sensual, mais do que o normal Refletir você Nada a dizer antes de provar Todo prazer recordar Chegar ao fim, ir um pouco mais Correr atrás, já que tanto faz Ser ou não pra valer Ser ou não pra valer Chegar bem fundo e ser natural Ser sensual, mais do que o normal Refletir você Refletir você Correr atrás, já que tanto faz E assim Obrigado.